Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês os dois próximos lançamentos da Play Engine previstos para junho deste ano. Estou gravando em maio de 2022 e esses dois lançamentos estão previstos para junho. Flora de 112 metros e Arbo de 148 metros. Estou aqui no terreno para mostrar para vocês, então fiquem com o vídeo. Olha pessoal, essa quadra aqui tem 13 mil metros. É a quadra toda da Play Engine. Ela fica na rua João Ruz. Essa aqui é a rua João Ruz, a rua do Shopping Aurora. Um pouquinho para frente ali é a rua do Shopping Aurora. Essa rua aqui na lateral é a Tereza Zanetti Lopes. Aqui na frente o Grand Palais, que entrega em novembro deste ano. Vou deixar o card do vídeo do Grand Palais aqui em cima para vocês assistirem o vídeo completo. Então essa quadra aqui pessoal, é a quadra toda da Play Engine. Inicialmente eles vão lançar dois empreendimentos aqui na parte de cima. Nessa parte aqui vão ser dois lançamentos, que é o Flora de 112 metros e o Arbo de 148 metros. Após esses lançamentos, futuramente ela vai lançar mais dois ainda nessa quadra aqui. E o legal é que a Play Engine contratou o Benedito Abude, arquiteto famoso aí, para fazer o paisagismo de toda a quadra. Então vão ter áreas de convívio, áreas externas aos prédios, mini praças, coisas assim. Então vai dar uma boa valorizada na região, vai ficar um local bem agradável também. E aqui na João Rus, nós temos também o Trianon, que é outro empreendimento da Play Engine, que entrega em junho de 2023. Vou deixar o card aqui do vídeo completo do Trianon, para vocês assistirem também. Então pessoal, como eu estava falando para vocês, esse é o próximo lançamento da Play Engine, previsto para junho. Junho nós teremos um evento de pré-venda, somente para convidados. Então esse vídeo é um vídeo rápido para divulgar isso para vocês, para vocês que acompanham o canal, ficarem atualizados, os próximos lançamentos. E caso vocês queiram participar, vocês entrem em contato comigo, que eu consigo um convite para vocês. Tá bom? Nesse evento nós teremos, os convidados terão acesso à primeira tabela de valor, a tabela zero, e possibilidade de escolher as melhores unidades. Eu gosto bastante dessa região, moro aqui perto. Aqui a Tereza Zanetti é uma rua que você consegue sair lá na Faria Lima, então ela foge um pouquinho do fluxo da Gleba. Aqui na rua João Rus, também no reto aqui, a gente dá na 445, também uma outra região aí para fugir um pouquinho do fluxo. Então você aproveita os dois lados da Gleba. Você é próximo do Shopping Aurora, que é uma localização muito boa, próximo a mercado, a farmácias, a toda a infraestrutura que a Gleba oferece. E ao mesmo tempo você já está numa parte mais afastada, que você pode fugir do fluxo, e uma área com praças. Aqui no fundo a gente tem a Praça dos Pioneiros, e ali no fundo o Aterro do Lago. A gente vai dar no Aterro do Lago por aquela rua. Então é uma localização muito boa aí, com bastante demanda. O pessoal procura bastante por essa região. Muita gente aguardando o lançamento aqui. E agora vem esses dois novos lançamentos. Flora de 112 metros e Arbo de 148 metros. Então você que tem interesse aí, me manda uma mensagem. Para ficar por dentro, eu vou mandar todo o material assim que a Plainje disponibilizar para esses clientes interessados. E nós já estamos fazendo o cadastro para pré-venda. Fechou, pessoal? Então o vídeo de hoje é bem breve. É para convidar vocês mesmo para a pré-venda. E conhecer os próximos lançamentos. Então até a próxima, pessoal. Um abraço! E aí E aí Obrigado.